Música Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagem e Programação I do curso de Tecnólogo e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Análise de Sistemas e Rede de Computadores, Mestre em Informática e Doutor em Engenharia Ambiental, todos pela UFES. Possuo mais de 15 anos de experiência de trabalho na iniciativa privada e atuo há 10 anos como professor efetivo do UFES e 6 anos no curso de pós-graduação em Informática Educacional. Dentro da disciplina de Linguagem e Programação I, você aprenderá e entenderá um novo paradigma da programação, denominado orientação a objetos. Isso se faz necessário, pois o mundo real é norteado por objetos, sejam eles concretos como bicicleta, computador ou abstratos como um contrato ou uma conta corrente. Para desenvolver os programas que envolvem esses conceitos, será utilizado o ambiente de desenvolvimento Java, um dos ambientes de desenvolvimento de sistemas mais utilizados em todo o mundo. É nesse ambiente que você verá conceitos que envolvem a disciplina, como classes, objetos, herança, encapsulamento, polimorfismo, entre outros. No entanto, cabe lembrar que a organização e desenvolvimento das atividades serão fatores primordiais para um aprendizado eficiente. Consulte regularmente sua agenda, não deixe a matéria acumular e procure os monitores e professor da disciplina. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento do que aprendeu será uma consequência desse esforço. Sendo assim, desejo bons estudos e um forte abraço.